2021 chegou ao fim. Olhando para trás, constatamos que foi um ano de desafios para Portugal e para as empresas. A pandemia continuou a marcar as nossas vidas. Mas houve uma entidade que presencialmente e à distância esteve sempre ao lado das empresas. Em 2021 foram muitos os programas e iniciativas em que o IAPMEI deixou a sua marca. No incremento da competitividade e inovação empresarial. No apoio à Presidência Portuguesa da União Europeia e na visibilidade das empresas nacionais. Através de programas de apoio. Sistemas de incentivos às empresas. Programa Apoiar. Linha de Apoio à Tesouraria Micro e Pequenas Empresas. Compensação do Salário Mínimo Nacional. Linhas de Crédito com Apoio Público. Através de mecanismos de simplificação e proximidade. Espaço Empresa com presença em 29 municípios. Simplificação do licenciamento industrial com a disponibilização da nova plataforma CIR. Na preparação e implementação de reformas e investimentos. Na gestão de componentes do PRR. O lançamento das agendas mobilizadoras nos apoios à descarbonização da indústria. Dinamização de instrumentos estratégicos de aceleração da agenda digital. Lançamento do 17 polos da inovação digital. Na certificação e distinção das empresas. PME Líder. PME Excelência. Certificação PME. Na aposta na área do empreendedorismo. Participação na Web Summit. Lançamento do Startup Boost. European Enterprise Promotion Awards 2021. Ferramenta de avaliação de projetos de investimento. Na criação de conteúdos e iniciativas de capacitação. Lançamento da Academia PME Digital. Capacitação empresarial. Webinários temáticos. Vídeos informativos de apoio a programas, iniciativas e instrumentos. Só num ano, nos vários canais que dinamizamos, fizemos mais de 59 mil atendimentos às empresas, apoiando as suas necessidades e os seus desafios. Em 2021, o IAPMEI acompanhou milhares de empresas sempre em estreita ligação com as várias entidades da envolvente empresarial. Em 2022, vamos continuar a avançar juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho